Item 6, processo 48.500, 29.07.2010.89 Resultados da audiência pública nº 58 de 2013, instituída com vistas a consolidar em um único ato administrativo normativo todas as resoluções normativas referentes à apuração de indisponibilidades de usinas hidrelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente, bem como de usinas eólicas e termoelétricas com custo variável unitário nulo conectadas ao sistema interligado nacional e de usinas de geração distribuída não modeladas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor André Pectone. Na 21ª reunião ordinária de 2013, que foi realizada em 11 de junho, a diretoria da NEO instaurou a audiência pública na modalidade documental, no período de 13 de junho a 12 de agosto de 2013, a fim de obter subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da minuta de ato normativo que consolida todas as resoluções normativas referentes à apuração de indisponibilidades de usinas hidrelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente, bem como de usinas eólicas e termoelétricas com CVU nulo conectadas ao sistema interligado nacional e de usinas de geração distribuída não modeladas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. As minutas submetidas à audiência pública aprimorou as resoluções 688 de 2003 e 169 de 2005 nos seguintes temas. Alterar, na forma de cálculo das taxas equivalentes de disponibilidade forçada e programada, a forma de agregação dos 60 meses de disponibilidade da unidade geradora. Tal alteração objetiva é evitar conferir maior peso às indisponibilidades que ocorrem nos meses de menor número de horas e alterar na maneira de agregar várias unidades geradoras no cálculo da indisponibilidade da usina e na forma de considerar a indisponibilidade parcial da usina geradora. E complementar o texto relacionado à desconsideração de indisponibilidade no início de operação comercial, para explicitar o limite de horas passíveis de expurgo, limite de 960 horas nos primeiros 24 meses de operação comercial da unidade geradora, e alterar o texto sobre desconsideração e indisponibilidade relacionada à modernização ou reforma, limite de 12 meses para cada unidade geradora no período de concessão ou autorização da usina. Tais alterações visam o objetivo adequar o regulamento à Lei nº 12.783, de 2013. Atualmente, ambas as indisponibilidades passíveis de expurgo já constam nas resoluções. No primeiro caso, no entanto, o limite de horas expurgáveis consta apenas nas rotinas do ANS. No segundo caso, há necessidade de mudança de referência para o início da contagem do prazo. Antes era data de operação comercial e agora se refere ao período de concessão ou autorização da usina. Incluir anexo para tratar de eventos passíveis de desconsideração e indisponibilidade de usinas despachadas centralizadamente, para os quais os agentes de geração teriam o prazo de 60 dias a partir da data de início da ocorrência para solicitar expurgo ao ANS. Atualmente, esses eventos constam apenas em rotinas operacionais do ANS ou no corpo da resolução. Organizá-los como anexo facilitará a leitura e a consulta pelos agentes. Em relação ao texto da resolução 231 de 2006, propôs-se incluir previsão para que o gerador demonstre a normalidade do suprimento de combustível, de modo a dispensar o agente de teste. Na época em que esse regulamento foi editado, havia problema estrutural relacionado ao suprimento de gás natural, e os testes para comprovação da disponibilidade de combustível deveriam considerar a geração simultânea da usina dependendo da logística do suprimento. A minuta de resolução aperfeiçoa a resolução 272007 nos seguintes pontos. Altera o anexo para incluir a OHE Tucuruí com capacidade de acumulação de geração fora da ordem de mérito de custo no subsistema norte. E segundo a SRG, quando essa resolução foi publicada, não havia termoelétrica instalada no subsistema norte e conectada ao sistema interligado nacional. Houve então, portanto, previsão de reservatório nesse subsistema para contabilizar a GFOM. Incluir a possibilidade de geração substituta proveniente de usina termoelétrica localizada em subsistemas diferentes, desde que exista restrição de intercâmbio diante de avaliação do ONS. Explicita o objetivo do artigo original da resolução 272 de 2007, ou seja, impedir a utilização do saldo da GFOM quanto ao sistema mais precisasse de geração termoelétrica. Independente de a usina indisponível, está despachada no mérito, segurança energética ou por ter atingido a CAR. E referente à resolução 310 de 2008, a minuta do normativo inclui a previsão de geração simultânea de mais de uma unidade geradora para comprovação de disponibilidade caso o fato gerador da disponibilidade afete mais de uma unidade. A SRG justificou que essa resolução exige a comprovação de disponibilidade por unidade geradora, mas em algumas situações a causa da indisponibilidade pode ter origem externa e comprometer mais de uma unidade. Assim, a comprovação deveria ocorrer com a geração simultânea das unidades afetadas. E o novo normativo também contemplou a inclusão de anexos contendo a relação das indisponibilidades que não necessitam de teste de comprovação de indisponibilidade, a qual já consta das rotinas operacionais do ONS. Já em relação à resolução 169, a minuta submetida à audiência pública aprimorou o tratamento das indisponibilidades de usinas de geração distribuída não moderadas na CCE. O regaloamento proposto considerou o cálculo da indisponibilidade com base na comparação entre o montante de venda de energia estabelecido no contrato com a distribuidora conectada e o montante de energia não suprido pela usina de geração distribuída nos últimos cinco anos anteriores ao de apuração. A minuta proposta também regulou o repasse dos consumidores finais para a distribuidora da energia não suprida quando do processo de reajuste de revisão tarifária e este seria limitado ao menor valor entre o valor médio do PLD do submercado que conecta a usina relativo ao ano anterior ao da apuração, o valor anual de referência VR vigente no ano anterior ao da apuração e ao preço médio dos contratos de compra vinculados à usina de geração distribuída relativo ao ano anterior ao da apuração. As contribuições encaminhadas na audiência pública 58 de 2013 foram avaliadas e consolidadas pela SRG e constam da nota técnica 21 de 30 de abril de 2014. Vou ler aqui um parágrafo, senhores diretores, que não consta no documento disponibilizado que é que pelo memorando 85 de 2014 da SRG, de 29 de maio, a SRG apresentou um novo ponto de aprimoramento na minuta de resolução. A área técnica recomendou a alteração da definição da variável HS contida na fórmula da taxa equivalente de disponibilidade forçada nos seguintes termos, onde HS agora significa número de horas de serviço da unidade e no MEIJ, é o número de horas equivalentes em serviço somado ao número de horas em que a unidade opera sincronizada ao sistema sem restrição de potência. Só esse é o incremento que fiz e a Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e referendou. É o relatório e vou pedir à área técnica, a SRG, que faça uma apresentação técnica da matéria. A Patrícia vai realizar a apresentação. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui os principais resultados da audiência pública 058 de 2013, que propõe uma norma que consolida todas as resoluções relacionadas às indisponibilidades das unidades geradoras. Bom, foram recebidas 137 contribuições de 22 instituições, sendo que 10 foram aceitas, 25 parcialmente aceitas, 98 não foram aceitas, uma foi desconsiderada e três já estavam previstas. A primeira alteração em relação à audiência pública foi em relação ao prazo para os pedidos de desconsideração de indisponibilidades, onde foi acatada uma das sugestões que sugere a extensão de 60 para 90 dias. E lembrando que esse prazo está compatível também com o prazo para a solicitação de recontabilização previsto nos procedimentos de comercialização da CCE. Uma outra proposta é a supressão da apuração de inflexibilidade intermediária. Atualmente, a resolução 179, ela prevê uma apuração de inflexibilidade intermediária ao final dos dois primeiros anos de operação comercial e uma outra apuração ao final dos cinco anos de operação comercial. E a partir daí é feita uma apuração anual, considerando a média móvel dos últimos cinco anos. Então, tendo em vista que o não atendimento desses dois primeiros anos de inflexibilidade impactam também a meta de inflexibilidade dos cinco anos, e também tendo em vista que os CCARs têm incluído cláusulas de penalidade por descumprimento da inflexibilidade, nós sugerimos a supressão desse artigo de apuração da inflexibilidade intermediária, mantendo-se apenas a apuração dos cinco anos. Uma outra proposta é a revogação do conceito de disponibilidade observada. Essa disponibilidade, ela é obtida em função da apuração das indisponibilidades decorrentes da falta de combustível. Tendo em vista o constante acionamento das usinas térmicas, nós constatamos que não existe mais um problema estrutural relacionado ao suprimento de combustível. Então, nós entendemos que essas indisponibilidades, como elas são pontuais, elas podem ser tratadas da mesma forma que as demais indisponibilidades. Inclusive, na necessidade de realização de testes de geração, onde a usina tem que gerar por quatro horas consecutivas, para comprovar a retomada da disponibilidade. E, além disso, também vai ser mantida a previsão de realização de um teste sistêmico, onde será levada em consideração a logística de suprimento de combustível, caso o ANEL entenda como necessário. Em relação à geração fora da ordem de mérito de custo, a GFOM, atualmente, a Resolução 272, ela já prevê a impossibilidade de utilização dos saldos de GFOM em situações em que o sistema precisa daquela geração termoelétrica. Então, atualmente, já não é possível a utilização de saldo de GFOM nos momentos em que a usina termoelétrica está despachada por restrição elétrica, nos momentos em que há despacho por decisão do CMSE e por despachos relacionados à CAR. Patrícia, desculpe me interromper, você podia explicar melhor o que é a GFOM? A GFOM, ela foi criada pela Resolução 272 como uma forma da geração termoelétrica antecipar a geração, quando ela não está acionada por ordem de mérito pelo ONS, ela pode solicitar o ONS que ela gere, e aí essa geração, ela é contabilizada na forma de aumento do nível dos reservatórios. E aí, futuramente, ela pode usar essa energia armazenada para compensar indisponibilidades por falta de combustível. É que ela conta para armazenar água, nos momentos que se faz necessário. Isso. A gente usa areia térmica. Isso. Então, só que aí nos momentos em que o sistema precisa da geração termoelétrica, isso não é permitido, essa utilização do saldo não é permitida. Só que no ano passado, em função da publicação da Resolução CNPE-3, foi publicada também a Resolução 576, pela ANEL, que revocou todos os dispositivos relacionados à CAR. Então, houve a necessidade de adequação desse dispositivo, onde foi mantida a impossibilidade de utilização de saldo de GFOM por restrição elétrica e quando houver despacho por decisão do CMSE, mas nós entendemos que é necessária a manutenção de uma previsão da avaliação por parte do INS dos momentos em que o sistema não pode abrir mão dessa geração termoelétrica também, com a saída da CAR. Então, o INS faria essa avaliação e divulgaria previamente aos agentes, durante as reuniões do PMO, que naquele momento não será possível a utilização de saldo de GFOM para compensação de indisponibilidades por falta de combustível. Uma outra sugestão que surgiu na audiência pública foi a consideração de uma tolerância de 5% da capacidade instalada na realização dos testes de geração para comprovação de disponibilidade. Essa sugestão não foi acatada, mas nós entendemos que é possível considerar uma tolerância de 5% da capacidade instalada ou de 5 megawatts, o que for menor, nos processos de apuração das indisponibilidades. Então, se uma usina gerasse 95% ou mais da potência instalada, o INS não consideraria aquela diferença como indisponibilidade, mas uma vez ultrapassado esse limite e o INS apurasse como indisponibilidade, o agente teria que gerar a plena carga durante as 4 horas consecutivas para a realização dos testes de comprovação. Então, seria considerada uma tolerância para apuração, mas não seria aceita essa tolerância para comprovação de disponibilidade. No entanto, nós incluímos algumas ressalvas, no caso de uma geração abaixo da capacidade instalada para comprovação dessa disponibilidade, nos casos em que haja restrição por queda líquida ou restrição de temperatura, no caso das usinas termoelétricas, ou algumas restrições pontuais nos sistemas de transmissão. Uma adequação que foi feita nessa proposta final foi a incorporação da minuta de regulamento que trata do cálculo da garantia física apurada de usina eóleoelétrica e termoelétrica inflexível com CVU nulo. Na época em que essa proposta foi submetida à audiência pública, essa resolução ainda não tinha sido aprovada pela diretoria. Então, na época, nós incluímos apenas a minuta, com o compromisso de, posteriormente, incluir o texto conforme é aprovado pela diretoria da ANEL. Então, como foi publicada a resolução 566, em julho de 2013, essa resolução foi integralmente incorporada em um dos capítulos dessa consolidação. Foram feitas também algumas sugestões em relação ao acompanhamento de geração das usinas de geração distribuída que não possuem medição registrada na CCE, e aí foram feitas duas alterações para esses casos. Uma delas foi a inclusão de uma faixa de tolerância de 5% para avaliação dessa geração em relação ao montante previsto no contrato. E uma outra alteração foi de que serão considerados apenas os dados de geração a partir do 13º mês de operação comercial da usina. Isso para dar um tratamento semelhante aos demais acompanhamentos de geração. Também foram alterados os anexos 1 e 3. Só para relembrar, o anexo 1, ele lista aqueles eventos que são passíveis de desconsideração de indisponibilidade por parte do NS. E o anexo 3, ele lista aqueles eventos que não necessitam de comprovação de disponibilidade. Então, em geral, essas alterações foram no sentido de compatibilizar esse texto com o que está previsto hoje nas rotinas operacionais do NS, e foram feitas também algumas adequações. Eu vou citar aqui as duas principais adequações realizadas no anexo 1. A primeira delas é em relação às intervenções declaradas relativas à modernização ou reforma que tragam ganhos operativos, com limite de 12 meses. Isso aí, conforme foi dito no relatório, já está previsto nas normas. E a novidade em relação à audiência pública é que foi colocado um requisito de que a unidade geradora tenha pelo menos 10 anos de operação comercial para solicitar uma desconsideração em função de reforma ou modernização. Uma outra alteração foi no caso das usinas hidrelétricas, naquelas intervenções relacionadas à limpeza de grades de tomada d'água em função da proliferação de mexilhão dourado e plantas aquáticas. Foram feitas algumas sugestões na audiência pública, no sentido de se considerar um montante fixo de franquia ao longo de 5 anos. Atualmente, já é concedida um expurgo, uma desconsideração de 72 horas por unidade geradora por ano. Então, a nossa proposta é que essas 72 horas sejam aglutinadas ao longo de 5 anos e seja concedido ao agente essas 360 horas, que seria o total dessas 72 horas, ao longo de 5 anos, onde o agente poderia gerenciar a utilização dessa franquia. Então, nesse período, ele seria um paliativo para ele poder tomar as medidas de caráter definitivo de combate ao mexilhão dourado e plantas aquáticas. Por fim, eu coloquei aqui um resumo do que essa consolidação traz. Ficam revogadas, então, as resoluções 160, a 169 e a 179 de 2005, a 231 e a 237 de 2006, a 272 de 2007, a 310 de 2008, a 566 de 2013, os incisos 4 e 5 do parágrafo 7º do artigo 1º da Resolução 352 de 2003, o artigo 3º da 688 de 2003, o artigo 4º da Resolução 306 de 2008 e o despacho 1100 de 2013, que foi incorporado no anexo 1. Então, só para vocês terem uma ideia, juntando a quantidade de páginas dessas resoluções normativas, hoje nós temos ali aproximadamente 23 páginas de normativo. E com a consolidação, isso aí foi reduzido para 12 páginas. Então, a gente tem esse benefício de reduzir a quantidade de texto desses normativos e também tem o benefício de se consolidar, de juntar todos os positivos relacionados à indisponibilidade num único ato normativo. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento de audiência pública que visa regular, disciplinar a matéria de despacho das usinas eólicas, termoelétricas com custo variável unitário nulo e demais resoluções normativas relacionadas à apuração de indisponibilidade. Matéria de competência da ANEL, do inciso 3º, inciso 19, da Lei nº 9.427, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei nº 9.427. E, de fato, é bastante interessante verificar que nove atos legais desaparecem, nós que já ultrapassamos a marca aí do setor elétrico de 100 mil atos legais. Então, é uma matéria que, de fato, deixa todos, especialmente os operadores de direito e os agentes em geral, mais tranquilos e seria interessante se a gente fizesse mais medidas como essa, eliminando algumas das nossas resoluções e portarias, concentrando em um ato único. Isso, de fato, facilita muito a vida de todos os agentes. Agradeço a Patrícia pela excelente apresentação que promoveu e passo a leitura da fundamentação que, em grande medida, repercute aqui o que foi colocado na apresentação técnica que a Patrícia executou. Então, a audiência pública 58, 2013, recebeu 137 contribuições enviadas por 22 participantes. Aqui eu cito as associações, as associações sempre atuantes e cooperando no processo regulatório, a BIAP, a BRAG, a BRAGET, também a APINE, temos também a STET, a CEGT, CEMIG, CESP, CHESF, COPEL, CPFL, EDP, ENDESA, AESBR, AGERA, Maranhão e GERA, Amazonas, Neo Energia, ONS, contribuindo nesse processo, Petrobras, Santo Antônio Energia e Tractebel. E a tabela 1 apresenta o resumo dos resultados da análise das contribuições, ou seja, reforçando o que a Patrícia já colocou, foram aceitas 10 contribuições, 25 parcialmente aceitas, 98 não aceitas, 1 desconsiderada, por não ter pertinência com o tema, e 3 já previstas. As contribuições foram analisadas pela SRG na nota técnica 21 e complementadas pelo memorando 85, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. destacam-se, a seguir, as principais alterações resultantes da análise de contribuição em relação à minuta de resolução normativa, colocada em audiência pública. Aqui eu vou me deter, então, não comparar a norma como era para a audiência pública. Agora já é a norma nova e os aprimoramentos oriundos da audiência pública. Quanto ao prazo para pedidos de desconsideração e disponibilidade, foi acatada a sugestão da extensão de 60 para 90 dias, o qual é compatível com o definido no módulo 5 dos procedimentos de comercialização, e a minuta de resolução colocada em audiência pública, manteve a apuração de inflexibilidade intermediária, ou seja, os dois primeiros anos de operação da usina, de usinas termoelétricas com CVU declarado diferente de zero, despachada centralizadamente, enquanto não fosse composto o histórico de 5 anos dos valores de inflexibilidade verificado, conforme a resolução 179-2005. Ocorre que, mesmo se não existisse essa apuração intermediária, qualquer descumprimento à inflexibilidade nos primeiros anos de operação da usina comprometeria os demais anos do horizonte, uma vez que ela deveria compensar o não atendimento à inflexibilidade até o fim do horizonte de 5 anos. Ressalte-se que a apuração da inflexibilidade pode impactar o fator de disponibilidade das usinas, o que implicará significativamente penalidades comerciais. Além disso, alguns contratos do ambiente regulado também estabelecem penalidades adicionais. Dessa forma, a SRG sugeriu a supressão da apuração de inflexibilidade intermediária a que se refere o artigo 5º, paráfro 2º, da minuta de resolução normativa colocada em audiência pública. Houve sugestões no sentido de diferenciar o tratamento das indisponibilidades causadas por falta de combustível das técnicas. A esse respeito, o tratamento das indisponibilidades por falta de combustível deve ocorrer de maneira similar aos das demais indisponibilidades, mantendo-se a necessidade de realização de testes específicos para a recuperação da disponibilidade no âmbito da subseção de comprovação de disponibilidade, ou seja, resolução 310-2008. Segundo a SRG, o maior acionamento das usinas termoelétricas em meses recentes se comprova que o suprimento do combustível tem ocorrido de forma satisfatória. Assim, as disponibilidades observadas calculadas até a data de vigência do novo regulamento, nos termos da resolução 231-2006, devem compor as taxas de disponibilidade das usinas até o mês referente a essas indisponibilidades deixem de compor o histórico de 60 meses. A partir da vigência do novo regulamento, contudo, não deve haver apuração mensal das disponibilidades observadas. Essa alteração no regulamento acarreta significativa simplificação na apuração das indisponibilidades feitas pelo ONS. A SRG propôs a ampliação dos casos de compensação de indisponibilidade por falta de combustível por meio da GSUB para todos os tipos do despacho do ONS, pois uma vez o agente que usa a GSUB arca com a diferença entre CVU da usina mais cara e o PLD, não há motivos para associar a GSUB à ordem de mérito. A resolução 576 de 2013, por força da publicação da CNPE-3, revogou todas as exposições atinentes a CAR, já foi explicado que a CAR não existe, e os procedimentos operativos do curto prazo. Desse modo, a restrição do uso de créditos de GFOM quando do atingimento da CAR ficou prejudicada. A SRG, todavia, identificou a necessidade de manutenção da previsão e não se permitiu o uso da GFOM em algumas situações em que o sistema não pode prescindir da geração de usinas termoelétricas por razões energéticas que não necessariamente resultam em despacho do CMSE. Assim como as exposições normativas relativas a CAR estão revogadas, sugere-se que o ANS avalie os momentos em que as gerações termoelétricas são imprescindíveis aos sistemas e então divulgue previamente a informação durante as reuniões do PMO de que não será permitida a utilização de saldo da GFOM nesse período. Na audiência pública foi sugerida a consideração da tolerância de 5% da potência instalada para a realização dos testes de disponibilidade após indisponibilidade da unidade geradora não acatada pela área técnica. E para a apuração de indisponibilidade, contudo, de forma a simplificar o procedimento durante a apuração, a SRG sugeriu fosse admitida a tolerância de 5% da potência instalada ou 5 MW, o que for menor. Assim, em caso de ultrapassagem dessa tolerância, será necessária a realização de testes de comprovação de disponibilidade, nos quais será exigida a geração plena da unidade, ressalvadas situações comprovadas em que a geração plena, a plena carga não é possível em razão de 4 itens, 4 fatores. Restrição da temperatura ambiente, restrição de queda líquida, indisponibilidade de fonte primária de usinas hidrelétricas e falhas pontuais do sistema de transmissão e distribuição. Em relação à necessidade de comprovação de disponibilidade por falta de combustível, tendo em vista que foi proposta a revogação da resolução 231 e 237, 2006, a SRG apontou a necessidade de incluir o teste de comprovação para esse tipo de disponibilidade, a exemplo dos demais. Adicionalmente, deve ser mantida a previsão de teste simultâneo e que obedeça a logística de suprimento de combustível apenas quando solicitado pelo ANEL, ou seja, quando o ANEL entender que a disponibilidade de combustível pode não ser pontual. Na minuta de resolução submetida à audiência pública, foi incorporada a minuta do regulamento de que trata o cálculo para garantir a física apurada de usina eóleo elétrica e termoelétrica inflexível, que se vê o nulo, pelo fato de que, na oportunidade, o assunto ainda não foi deliberado pela diretoria colegiada. Assim, diante da edição da resolução normativa 566, 2003, o texto dessa resolução foi integralmente inserido na versão resultante da audiência pública. A SRG acatou também, senhores diretores, de maneira parcial, as contribuições relacionadas às indisponibilidades de usina de geração distribuída que não possuíssem medição registrada na CCE, de forma que fosse prevista a faixa para avaliação da geração. Então, apenas nos casos em que a diferença entre a energia vendida e a gerada seja superior a 5% do total anual contratado, serão observados os critérios de repasse de energia não supridos aos consultores finais. Foi acatada a proposta para considerar somente os dados de geração a partir do 13º mês de operação comercial da usina para essa avaliação e que eu suponho que deva ser devido àquele efeito de usina nova e que ela tem natural que nos primeiros 12 meses sofra variação na geração, a famosa conhecida curva da banheira. E a superintendência recomendou ainda a alteração dos anexos 1 e 3 da minuta de resolução que tratam, respectivamente, das indisponibilidades passíveis de desconsideração pela ANS e da dispensa de comprovação de indisponibilidade de forma a contabilizar tais anexos com a disposição vigentes. A resolução resultante da audiência pública deve vigorar a partir de 1º de outubro de 2014 para que o ANS tenha, pelo menos, senhores diretores, 90 dias para adaptar as suas rotinas, seus sistemas informatizados, a nova forma de cálculo da taxa de indisponibilidade. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.2907.2010.189, voto por aprovar a minuta de resolução normativa que visa consolidar, em um único ato normativo, todas as resoluções normativas referentes à apuração e disponibilidade de usinas hidrelétricas e termoelétricas despachadas centralizadamente, bem como de usinas eólicas e termoelétricas que você vê um nulo, conectadas ao SIM, e de usinas de geração distribuída não modeladas na CCE, é o voto. Em discussão? Primeiro, concordar e reforçar o comentário que já foi feito, que eu acho que é uma iniciativa que já está sendo seguida por outras áreas, ou já está sendo também adotada por outras áreas, de buscar essa consolidação dos regulamentos e a linha do simplificar e desburocratizar, que nós já temos aqui tanto falado. Mas essa iniciativa certamente está nessa direção e é muito bem-vinda. Parabenizar, então, a área e o relator pelo trabalho e essa mensagem de estímulo que outras áreas também sigam, então, a mesma linha. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o normativo que visa consolidar, em um único ato normativo, todas as resoluções normativas referentes à apuração de indisponibilidade de usinas hidrelétricas e termoelétricas, despachadas centralizadamente, bem como de usinas eólicas e termoelétricas com servil nulo, conectadas ao sistema interligado nacional e de usinas de geração distribuída, não modeladas na CCE. Próximo item. Próximo item. Obrigado.